Eita mulher chorona, chora feito uma ação foda Porque homem não chora, homem não chora Fala aí rapaziada, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um desafio, tente não chorar Eu gravei um desafio desse há um mês atrás Caso você não assistiu, vou deixar o link na descrição aí, assiste velho Porque, será que eu chorei? Não sei, você tem que assistir pra saber né Então dá uma conferida aí na descrição E também não esquece de seguir as redes sociais Está tudo aí embaixo, cara Segue o Instagram que eu uso muito Sempre que eu vou fazer alguma coisa que envolva vocês Que vai interagir com vocês Eu vou usar o Instagram Então confere o Instagram aí na descrição Vou deixar aqui na tela aparecendo também Segue lá, molecote, que é nóis Mano, quem que fala molecote ainda? Deixa ajeitar a câmera Aí eu estrago mais ainda a câmera, né? Eu falo que vou ajeitar, aí eu vou deixar ela tudo torto Então eu assisti o vídeo aqui que chama Me Desculpe, do canal Legendados Eu acho que eu não vou chorar porque eu sou uma pessoa bem durona É difícil eu chorar Eu choro até por barato Então vamos ver aqui, é um vídeo de coreano Tem que ser coreano que faz esses vídeos Então vamos lá, gol Legendas Flávio Mariani E o canal Legendados Cadê o Marcos Mion aqui? Desculpa, vamos continuar Me desculpou Esqueci Meio que antes, meu pai nunca me lembrou com quem. Estou falando com a mãe. O pai só me lembrou com o que eu disse, que está tudo bem. Agora, o que eu disse? 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 Eu disse que de uma cabeça no sabonete, ele disse, ele disse que eu disse. Eu disse que era um pirão. Você tinha um Cidane depois? O que eu disse? Porque eu disse que não falaste. Eu não sei isso. Eu não sei mas. Porque eu não sei. Não tem. Você não tem. Não está quebrado. E então... Vão... Nossa, o cara se matou, velho. O cara se matou. 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 O cara se matou.